Pelo terceiro ano seguido, os motoristas não vão pagar em 2023 o seguro obrigatório para danos pessoais, conhecido pela sigla DPVAT. Medida provisória já publicada no Diário Oficial da União indica a continuidade da Caixa Econômica Federal como agente operador do Fundo do Seguro Obrigatório para realizar a gestão dos recursos e a gestão e operacionalização dos pedidos de indenizações. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados, como já vem acontecendo, os recursos já existentes em Caixa que sobraram de cobranças realizadas em anos anteriores vão ser usados para pagar indenizações a vítimas de acidentes ao longo de 2023. O DPVAT é um seguro obrigatório previsto em lei e é usado para indenizar as vítimas de acidentes de trânsito independentemente do responsável. Oferece coberturas por morte e invalidez permanente, além de reembolso de despesas médicas. Parte do total arrecadado com o seguro obrigatório vai para o Ministério da Saúde para o custeio do atendimento médico hospitalar de vítimas de acidente de trânsito. Parte vai para o pagamento das indenizações do seguro e uma pequena porcentagem é destinada também a programas de prevenção de acidentes. O seguro DPVAT foi cobrado dos motoristas pela última vez em 2020. O valor para os automóveis naquele ano foi de pouco mais de R$ 5,00. Já os motociclistas pagaram R$ 12,25 de taxa do seguro obrigatório. Da Rádio 2, Milena Abreu. Da Rádio 2, Milena Abreu. O que é isso?